Música 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 E salve salve galerinha, Roosevelt aqui de novo no jogo Elder Ring aqui com mais um vídeo aqui de dicas né, mais um vídeo aqui rápido de dicas aqui e esse vídeo aqui é de um outro talismã que a gente pega aqui né, dicas de talismã aqui, beleza galera, então vou estar mostrando vocês, vou estar levando vocês lá no lugar, é bem legal esse talismã, bem interessante né, mas antes disso, aquele recadinho, não esqueça do joinha galerinha, não esqueça de deixar aquele joinha aí, quem puder se inscreva no canal, ative o sininho né, agradeço de coração e lembrando também que eu faço live final de semana, sexta, sábado e domingo a partir das 17 horas no Youtube e também compartilhe viu galera, compartilha aí galerinha, Bom galera, dito isso, esse talismã, ele fica localizado aqui ó, nesse lugar aqui, que é a árvore seca né, de Mikela, vocês tem que vir pra esse mapa, a árvore seca de Mikela, localizado nessa graça aqui ó, canal né, de drenagem galerinha, tá nessa, localizado por aí, a gente vai partir daqui né, é, dessa graça ó, canal aqui, vamos por aqui, Muito cuidado galerinha, muito cuidado galerinha com essa área aqui, porque os móveis aqui são bem fortes, são chatos pra caramba né, então cuidado aqui ó, aqui não tem nenhum, mas os móveis estão mais ali a frente ó, então vocês venham por aqui, caiam aqui ó, Vamos lá, vamos lá que eu vou estar indicando a vocês ó, passem por essa, esse galho aqui de árvore, seguindo por aqui, vamos subir mais uma vez aqui ó, E vamos agora, aqui no telhado ó, o telhado aqui tá quebrado, vocês estão vendo que tá quebrado né, então vamos aqui, devagar pra não cair né, direto ó, a gente tem que seguir aqui, Vamos pra cá ó, tá vendo, aqueles móveis ali embaixo galera, cuidado viu, o talismano tá localizado bem ali galerinha, o talismano tá ali ó, tá ali embaixo, então muito cuidado ó, tô falando que esses móveis aqui são chatos, eu não vou lá pegar galera, né, porque eu já pego, eu não vou lá por causa desses camaradinhos aí, mas fiquem atentos a eles né, cuidado, tem três ali ó, tem um grandão e dois pequenininhos, muito cuidado, É um local perigoso né, o talismano que a gente pega ali dentro galerinha, esse aqui ó, vale bem a pena, esse talismano aqui ó, talismano de escudo grande com brasão de dragão galerinha, que aumenta imensamente ali, a negação ali de dano galerinha, né, aumenta ali a negação de dano físico, beleza galera, então esse aqui que é o talismano que eu queria estar mostrando a vocês né, a gente pega ele ali, só cuidado com essa área, porque é bem perigosa, Então é isso aí galerinha, esse é o vídeo aí que eu vim mostrar a vocês, um vídeo bem curto, né, pra mostrar a localização de outro talisman, quem gostou, deixa o joinha aí no vídeo galerinha, valeu, e até o próximo vídeo de dicas aí de Aldering, valeu e fui!